Pra galera que está apaixonado, pensando naquela cocota, aquela magrinha, branquinha, rosinha, 1010 Tocar uma música pra vocês E pra você, meu amor, eu sei que você tá me assistindo, você não me conhece ainda A gente não se encontrou, mas eu tenho certeza que eu vou te amá-la, forever O grande amor da minha vida que eu nunca encontrei Eu não consigo cantar, cara Catmario? Como que é Catmario? É essa merda aqui? Oh my god Aqui deve ter um bagulho pra eu pular e bater a cabeça, né Certeza que eu vou bater a cabeça em alguma coisa e vou morrer aqui Filha da puta, eu sabia, cara Calma E aqui, o que vai acontecer? Sério, eu tô preso aqui forever Uai, senhor Não, eu não quero morrer Eu caio aqui de novo, cara Esqueci, cara Cala a boca Não, não pare da merda É isso que eu tô falando, moleque What? Como assim, cara? What? O que? Cadê essa merda? What? Eu não consigo, tipo, chamar ele e dar de poesia, cara Não, esse é novo Esse quadradinho é novo, tá vendo? Pular alto, parado? Quem foi o Geni que falou isso? Quem foi o Geni que falou isso? Chupa, filha da puta What? Continua? What? What? E agora, onde eu vou? Não é no castelo que entra? Tem que cair aqui? Chupa, game Não, não vai cair nada na minha cabeça, né? What? O que é isso? Abriu um bagulho, mano O que é isso? Tá aí agora Acabou o jogo? Ganhei? Bora fase 2? Menos 25 Tem um bagulho aqui Aí, saiu Eu não aguento mais isso, cara Eu não consigo What? Que isso? Meu brother Por que ele me matou, mano? Ah, checkpoint Chupa, Lele Ok, isso é merda Certeza, né? É bite É trap, né? Olha a cara dela Vai 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 Ah, sabia Ai, ai, ai Ai Qua? Por que? A estrela me deixa imortal Kappa Eu não acredito Deixa assim Valeu Valeu, galera Obrigado aí Valeu pela dica Você está gostando do jogo? Não Mano, eu não estou gostando do jogo, cara Era a minha resposta, cara